Tem um grupo no álbum, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa, se chama isso um pouco mais. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Roshinkawa, se chama Shinki, e o tema é o Roshinkawa. Obrigado.